E por falar em governo do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin esteve em Votoporanga. O principal motivo da visita do governador foi a inauguração oficial da duplicação da rodovia Euclides da Cunha. Acompanhe agora os detalhes na reportagem de Danilo Arroio Martins, Jossiano Garofolo e Paulo Guerra. O governador Geraldo Alckmin veio acompanhar de secretários, deputados e autoridades da região. Na oportunidade, ele fez a entrega oficial da duplicação dos 191 quilômetros da rodovia Euclides da Cunha. A obra durou três anos e teve um investimento de mais de 700 milhões. É uma vacina, porque hoje a terceira causa de morte no Brasil não é doença, é acidente. Então é uma vacina em favor da vida e, de outro lado, desenvolvimento para a região. O interior de São Paulo está hoje gerando mais emprego do que a região metropolitana, pela primeira vez. E uma autoestrada com esta qualidade, ela é indutora do desenvolvimento. O governador falou ainda sobre a reivindicação da melhoria da vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27. Estrada vicinal é sempre responsabilidade de prefeitura, não é estrada estadual. O governador fez ainda a entrega simbólica das novas instalações do posto fiscal e 135 ônibus escolares para os municípios da região. Foi assinado ainda a liberação de uma verba de mais de 10 milhões de reais para a Santa Casa de Votuporanga. A Santa Casa de Votuporanga passa a ser uma referência para a região, vai receber 10,8 milhões a mais e nós temos Santas Casas de apoio, estratégicas e estruturantes. Estamos apoiando as Santas Casas para atender de graça, atender pelo SUS aqueles que precisam. O prefeito Júnior Marão e deputados falaram sobre essa importante obra para o desenvolvimento da região noroeste. Uma necessidade que acabou se transformando, trazendo desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano e principalmente salvando vida que é o mais importante. Eu fico feliz porque Votuporanga mostra a liderança, tanto na ordem de serviço, foi feita aqui há três anos e hoje a inauguração oficial dessa obra tão importante. Votuporanga mostrando essa liderança. A conclusão da Euclides da Cunha soma a um sonho de dar mais segurança, possibilitar um melhor desenvolvimento para toda a nossa região. E o reflexo nós já estamos sentindo. Eu acho que o governo de São Paulo vem fazendo um papel excepcional para a nossa região. Acho que a SP 320, uma obra de quase um bilhão de reais, né, de desapropriações, sendo 171 quilômetros de rodovias duplicadas. E 20 quilômetros recuperando o que já tinha sido feito. O ex-governador José Serra também acompanhou a comitiva e falou sobre a conclusão da obra que teve o projeto iniciado durante o seu governo. Uma autoestrada que vai ter um impacto muito importante para a frente, para que haja mais desenvolvimento, mais empregos.